Salve, salve pessoal! Tudo legal? Aqui é o Antz, trazendo mais um pedido de inscrito aqui no canal. Game Nautas, o canal retrô que atende os seus inscritos. São poucos, mas sim, conseguimos atender todos. Por enquanto, né? Por enquanto. Tomara que chegue uma hora que eu não consiga atender, né? De tanto pedido, mas vamos lá. O Sr. Carlos pediu pra gente jogar um game clássico do Playstation 1. Vou falar que é clássico porque eu já vi muito o primeiro, a capa é muito conhecida. Joguei um pouquinho, não sou muito fã dessa franquia, mas o 2, cara, eu não conhecia e tive o prazer de jogar agora, que é Pandemônio 2. Sim, esse game é a continuação do clássico de Playstation 1 e de Sega Saturn, ou Saturno, né? Por mais íntimo. Essa animação aí que vocês estão vendo é do Pandemônio 2, tem esse troço falando aí, esse bastão. A princípio eu nem sabia o que era isso, mas é o bastão de um dos personagens. É um game de plataforma, ele é um game de tipo 2.5D, ou seja, ele é um game de plataforma, com gráficos 3D, só que o estilo do jogo é plataforma, direita e esquerda. A diferença é que o jogo faz ângulos de câmeras que dá a sensação de exploração. E essa é a animação do game. Vamos curtir um pouquinho ela aí. Explode o bicho. Você vê que o jogo não é tão infantil. Ele lambe ainda esse negócio que seria o sangue do bicho, né? Não sei se o cara é feito de geleia de uva, ou é sangue. Então... Na verdade é o seguinte, pessoal. Pandemônio é um game de plataforma e ação, geralmente voltada para um público mais adolescente. Mas o primeiro jogo ficou parecendo infantil. Então eles mudaram completamente o visual dos dois personagens. É tanto que se você vê a capa do primeiro game, você não fala que é eles dois. E sem dizer que os dois assim são anti-heróis, porque essa aqui é ela, que é o cometa do poder aí para benefício próprio. Esse negócio aí quer se livrar do mestre dele para ficar com a menina? Que é Nick, o nome dela. E esse aí é doido. Ele simplesmente quer o poder para tacar fogo em tudo, quer ver a gilipoca piar. Para você ver que a gente controla não é bem heróis, ensinante-heróis. Então o game é voltado para um público mais adulto. Mas não deixa ser um game de aventura. E vamos lá, a gente já conferimos a abertura do game. A gente vai entrar aqui nas opções para ver o que tem de bom. Tem passwords, então... Três botões apenas usa. Não necessita de memory card. E vamos lá. Graficamente o jogo é tipo... Aqui é a Nick e essa é o Fagos. Vamos de Fagos primeiro. Graficamente o jogo hoje, você pode falar que é bem feio, bem tosquinho, né? Mas na época de Playstation 1 era o que tinha de melhor. Lógico que Playstation 1 tem muitos games excelentes como Resident Evil, Silent Hill, mas teoricamente os gráficos... Eram esses aqui. Aqui é um mini tutorial. Aqui você já fica empacado se você não souber o que tem que fazer. Tem que apertar e segurar o botão de ataque, que é o quadrado. E dá para você controlar a queda, a subida desse negócio aí, esse boomerang. E eu vou falar para você que não é muito fácil não, viu? Você tem que segurar e direcionar, colocar... Escolher uma direção aqui, eu não estou conseguindo. O vídeo acaba aqui. Já com... já... O desafio é que é acertar aquilo. Meu Deus do céu. Ô meu Deus, viu? Pera aí, andar um pouquinho mais para trás, acho que é capaz de dar, quer ver? Para frente não deu. Para trás é capaz de dar. Aí. Pegamos a chave, saímos do tutorial e o jogo começa agora. Teoricamente o jogo vai começar nesse momento. Isso aí são moedas que a gente pega durante o caminho. O jogo tem vidas também. Estilo Mario. O game tem muito dessas cenas aqui, ó. Eles correndo. Essa sensação de... Do cenário. A exploração é falsa por causa que é o jogo de câmeras. Mas o jogo é um jogo de direita para a esquerda. Espero que o Sr. Carlos goste. Por causa que eu... Teoricamente eu não joguei o primeiro. Não muito. Não curtia muito. E nunca joguei o segundo. Então... É... É uma coisa nova para mim. Passar por cima desse inimigo aqui. Dá para você derrotá-los tanto na porrada quanto pulando na cabeça deles. Mas... Tem hora que você não consegue acertar o ataque. Então... Se a criançada hoje é ver esse game, vai achar que é uma expansão do Minecraft, né? Porque... Tudo quadrado. Tudo desfocado. Mas era o que tinha de mais tecnológico na época. Na nossa época, na verdade, né? Vou coletar mais umas moedinhas. Por enquanto, a primeira tela não é tão difícil. Ela é mais demonstração mesmo. Tem um itemzinho aqui. Esse item aqui deixa ele pegando fogo. Fica invencível. Só que você não controla a... E fica correndo sem parar. Então você tem que só controlar a ida dele. Ida e vinda. Vamos tentar coletar o máximo de moedas possíveis aqui. Para poder... Tentar ganhar uma vidinha. Não sei como é que vai ser isso aqui, né? Mas... É um bicho aqui. Matamos. Ah lá. Aquilo que eu estava falando para vocês. Você tem que arremessar e pôr um pouquinho para baixo. Porque senão o bumerangue passa por cima do bicho. Olha. Tomei dois danos. Ai, meu Deus. Boa. Aí, detalhe. Passando a tela, eu vou continuar com esse tanto de vida, viu? O jogo tende a ser um pouco difícil. Não é um jogo tão fácil assim, não. Para vocês verem. Primeira fase, passamos. Pegamos 60% dos tesouros. Vamos mudar a personagem. Vamos de Nick. Prisão de gelo. A gameplay dela já é um pouco mudada. Ela, por exemplo, tem pulo duplo. Opa. Tem hora que a câmera não ajuda muito bem. Então, toma cuidado. Vamos coletar essas moedinhas. Essa fase já é um pouco mais difícil. Aqui a gente vai ficar apertando o quadrado. Para matar o inimigo. Se você não apertar, ficar apertando, apertando. Pressionando o quadrado várias vezes, você toma dano. Como se o choque voltasse para você. Vai lá. Fica apertando o quadrado. Vai dar uma descarga elétrica aí no bonequinho. Ela deu um beijo na bola de gelo. E o bom dela é isso. Você não precisa mirar. Você não precisa ficar controlando o bastãozinho igual do Fagos. O bobo da corte. Você pode ir daqui e você pode só atirar em qualquer lugar. Fica bem mais fácil. Essa tela fica mais fácil com ela. Jogo bem plataforma mesmo. Quem joga muito Mario, Donkey Kong, vai ter cenas muito parecidas. Obstáculos, inimigos, pegar moeda. Tudo Mario. Tudo Mario. E eu espero que o seu Carlos esteja gostando. Porque é um bom jogo de aventura. Mas não era uma coisinha que eu ia jogar. Eu não pretendo jogar ele, não. No Homem Tipo 6, não. Aquele carinha está jogando lança na gente. Apesar de não parecer, ele está jogando lança. Infelizmente, os gráficos não deixam mostrar. Mostrar, mas está jogando lança na gente. Tem bastante vida essa tela aqui. Vou pegar esse item. Esse item que tem que pegar para poder dar o poder mágico à nossa Nick. Os inimigos também, derrotando eles, eles dão poder mágico. Dão vida também. Eu acho que estamos na metade da fase já. Não é possível. Ela tem pulo duplo. O bom é isso. Ela tem pulo duplo também. Tem pulo duplo. Tem pulo duplo também. E pelo que eu entendi, tem fases que é bom com o Fagos, que é o bobo da corte. E tem algumas fases que é legal jogar com a Nick. Então, fiquem espertos. Caso vocês queiram jogar esse game, já fica a dica. A gente ganha uma vida aqui. Ajuntando 500 moedas, você ganha uma vida. Vou pegar esse aqui. Tem paciência. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, pessoal. Espero que tenham paciência. Se quiser sim duas vezes, fiquem à vontade. A gente vai tentar passar três níveis de tela em um boss. Bem mais prático matar aqueles daqui de cima. E as telas são grandes, viu? Olha o tamanho dessa tela, cara. A gente não... Estamos jogando já há um bom tempo. Tem uma vida ali, mas não me arriscar a pegá-la, não, viu? Deixa ali. Por aqui. Não alcançou ali. Não sei o que tem que fazer. Mas deixa quieto. Ali também não alcança. Vamos pro baixo, então, né? Não, alcançou. Alcançou. Bolinha de fogo. Opa. Esse eu me esqueci. Quando você pega a bolinha de fogo, no bobo da corte, ele fica correndo igual um doido. Nela, ela consegue soltar esses Hadouken. Pegamos aqui uma energia. Tem uns canhãozinhos aqui. Aí, me acertaram. Vamos pra parte da corrida agora. A gente vai usar aquela... Aquela parte do jogo que sai correndo igual uns doidos, ó. Como ela tem pulo duplo, fica um pouco mais fácil com ela. Puts, caí, cara. Tá bom, velho. Caindo aqui fica mais difícil. Nesses espinhos, arranca dano quando você cai em cima deles. Aí. Vai embora. Ah, que saco, ó. Puts, vou cair em cima de espinha. Puts. Vou morrer. Se não acabar a tela agora, eu morro. Puts. Quase, quase morro. É que sobe aqui, gente. É assim. Não sai do jeito que você quer. Da primeira vez que eu joguei, eu consegui vir por cima. Dessa vez, eu vim por baixo. Mas passamos a primeira fase. A segunda fase, né? O problema é que a gente vai voltar na... Jogar com a energia daquele jeito. E vamos com o Fagos aqui. Laboratório. Vamos lá. Ah, tem umas vidas ali. Vou tentar pegar elas. Vida não, né? Recuperador de energia. Ou o coraçãozinho, né? Como a gente falava na época da... Ah, deu pra recuperar. Essa tela é bem chata, viu? Ah lá. Já tomei um dano de bobeira. Nem enchei energia, já... Tem que ir pegando essas chaves aí... Que tem algumas partes que tem... Tem... Portas que se abrem só com elas. Vamos lá. Já recuperamos tudo aqui, ó. O jogo é um pouco confuso. Que não é igual os jogos de hoje. Que tem mapinha, tem indicador. É tudo. Você tem que... Deduzir onde tem que ir. Eita, tomei um choque. Querei moeda aí, que deu. Pelo menos fomos bem agora. E eu tô um pouco quieto aqui pra vocês ouvirem a trilha do game também. Já que no jogo de futebol eu não parei de falar. Oh, meu Deus. Vou morrer já. Vou morrer. Não vou mais. Não vou mais. Não, cara. Dá choque aqui, meu. É ignorar esse bicho aí. Aqui é uma parte chata, viu, pessoal? Uma parte... Já tomei outro choque. Aquela porta tá fechada, hein. Enquanto eu não pegar uma chave aqui, vai... Oh, Jesus. Ah, apareceu a chave. Aí a porta libera. Então, a partir daqui, já começa a ter umas portas assim. Acho que era melhor ter vindo com a Nick, viu? Que ela tem pulo duplo. Mas agora já foi. Vamos tentar passar com esse... Com esse bobo da corte. O Fagos. Eu esqueci o nome do bastão. Me desculpem. Eu tinha lido tudo. Acho que é... Eu não lembro se é Seed o nome do bastão. A gente tem que pegar um... Achar um recuperador de energia, porque... Estamos quase lá. Essa parte é um pouquinho chata, essa parte aqui. Ah, que peixinho chato. Peixinho, bichinho. Sei lá que bicho é esse. Ele tem que pular naquela esfera, cara. Ah. Faz parte. Faz parte. Vamos tentar de novo. Tipo, tem um checkpoint aqui que... Já ajuda. Já perdi dano pro cara. Fica difícil. Fica difícil. Tem que pegar tudo de novo. Coletar as moedinhas. Coletar a chave. Tem que fazer tudo de novo. Morreu. 20 minutos de vídeo. Me desculpem. O jogo é meio grandinho, viu, pessoal? É sim, meio grande. Mas já estamos... Se eu não fazer bobagem, a gente passa rapidinho essa fase aqui. Olha lá. Se a gente não faz bobagem, a gente passa. Mas olha lá. Sem querer você cai e meio que você fica num labirinto. Pode cair na bola? Quando ela brilhar, você pula. Olha lá. E tem que se grudar ali, naquele... Naquele lugarzinho ali. Olha lá. Entendeu? É difícil. Vamos ter calma nessa parte. Essa parte é chata, hein? Mas é melhor você perder a energia e se arriscar do que ficar demorando tanto assim. Enfim. Vamos pegar uma chave, pelo menos. Ô, bichinho chato. A gente tem que pegar uma chave aqui em cima. E libera um caminho lá embaixo. Não podemos cair. É tomar o dano e ir. Seguir em frente do que cair e ter que voltar tudo de novo. E aí já estamos passando já a primeira... A terceira fase, no caso, né? Eu cismei com a primeira tela, mas é a terceira fase. Aí, ficar esperto é que aquele cristal verde está tirando na gente. É que a gente não está... Prestando atenção. É isso aí. Terceira fase concluída. Vamos enfrentar um boss agora. E vou continuar com o Agus aqui. Vamos lá. Derrotar esse bichinho com... Eu derrotei fácil da primeira vez que eu cheguei aqui. Vamos ver se consigo derrotar de novo. Não tem nenhum... Não, não tem nada aqui. Ficar atento com essas setas. Esses pilulitos gigantes aí, ó. Ficar disparando essas bolas de... Não sei o que é. Entendeu? Nesse dragão que está meio... Não sei do que é. Parece feito de papel machê. Mas... Olha lá. Já erramos a primeira. Acertamos uma, né? E o esquema é esse. Quando ele vier, você pula. Acertamos? Eu não sei se acertou. Eu acho que sim, né? Mas... Passou do ponto aqui. Ixi, vai embora, vai embora. Quando ele vier aqui, ó. Só ficar aqui. E tomar cuidado que ele deixa algumas labaredas no chão. Acertamos uma. Pegou, mano. Caramba. Complicado, hein? Erramos de novo. Se não tivesse errado as duas, eu já tinha derrotado ele. É, acontece, pessoal. Acontece. A gente acha que é fácil. Mas agora vamos derrotar ele. Vamos derrotar, porque agora é questão de honra. Já piso no negócio sem querer. Meio um dragão de machê. Papel machê. Acertamos. Acertamos também. Na verdade, na verdade, eu acho que com a... A Niki é mais fácil aqui, porque ela tem pulo duplo. É mais fácil de evitar essas... Essas chamas aqui no chão aqui, então. Com ele, você tem que pular mais precisamente, assim. Tem que ser mais preciso, na verdade. Mas acho que aqui já... Ai, cacilda, quase. Acho que só mais uma, viu? E é isso aí. Derrotamos. Seu Carlos, passamos o primeiro mundo desse game. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixa o like aí se você curtiu. Compartilhe com seus amigos, com sua esposa, com seus familiares. Divulgue em nosso canal. E se você tiver games para pedir para o nosso canal, cara, fica à vontade aí para pedir. E faça que com seus amigos peçam também. Vou deixar vocês com o restinho na animação do game. E muito obrigado a todos. Se vocês quiserem ver o vídeo em duas vezes, por favor, fiquem à vontade. Não deixe de prestigiar. Se gostar, dá aquele like para fortalecer. Beleza, pessoal? Muito obrigado e... Joia. Tchau. Tchau.